Dói, não é mesmo? Imagina ter essa dor em todo o teu corpo durante um minuto. Durante cinco horas. Dois dias inteiros. Onze anos. Quatrocentos bilhões de anos sem descanso. A maioria dos cristãos sinceros creem que Deus irá prolongar essa agonia por toda a eternidade. E mesmo que alguém rogue com lágrimas que Ele deixe morrer, Deus não permitirá sequer que se desmaie por um instante. Será um sofrimento atroz e sem fim. E tudo isso, por quê? Por portar-se mal? Por recusar a Deus? A doutrina do inferno perverte o caráter do Criador e o converte num ser detestável. E gera uma obediência manipulada pelo medo. Trata-se de um castigo sem nenhum propósito redentor. Sua única finalidade é causar dor. Sendo assim, não resolve o problema do mal. Pelo contrário. O faz eterna. Não te parece um pouco errado? Não sente que algo não encaixa em tudo isso? Quem poderia estar interessado em que crês assim? Se essa doutrina está na Bíblia, temos que aceitá-la mesmo que não entendamos. Mas, E se não está na Bíblia? E se o que te ensinaram sobre o inferno não é verdade? Você vai descobrir em dois minutos algo que mudará a sua concepção de Deus para sempre. Está preparado? Comecemos. Primeiro, A palavra inferno não aparece na Bíblia. É uma tradução de uma terminologia dos hebreus que nada tem a ver com o fogo. Segundo, O termo usado por Jesus é Gehenna, provindo do vale de Rinon, lugar fora de Jerusalém, que queimava constantemente. Vejam o erro. Ali jogavam lixos e animais mortos, e quando o fogo não os consumia, os velhos se alimentavam do resto. Era tão impactante que Jesus usou para exemplificar a destruição final. O povo de sua época o compreendeu. Até que alguém de sua época resolveu traduzi-lo como o inferno. Terceiro, E a parábola do Rico e Lázaro? Cristo utilizou uma lenda egípcia conhecida, a história de Bar-Maiá. Erraram de novo. Simplesmente para ensinar o que ele mesmo explica no final da passagem. Só isso. Leia e perceberá que não pode ser literal. Por certo, não é seguro basear uma doutrina em uma parábola. Quarto, Na Bíblia aparecem várias vezes o fogo eterno e o fogo que nunca se apaga. Como entender? Verás, O fogo eterno é um tipo de fogo, divino, implica no juízo de Deus. Porém, nada tem a ver com a sua duração. Quer um exemplo? Te dou dois. Judas 7 diz que Sodoma e Gomorra sofreram com o fogo eterno. Resultado? Foram destruídas pelo fogo, mas não continuam queimando. Jeremias 17 diz que Jerusalém seria destruído pelo fogo que nunca se apagará. E assim foi. Mas se apagou. E por que se apagou? Precisamente porque é um fogo eterno, divino. É uma expressão bíblica de ênfase, porém não significa que queime pela eternidade. Esta é a chave. Quinto, Segundo a Bíblia, os que recusam a salvação receberão ao final da história o castigo no fogo eterno. Sabe o que acontecerá com eles? Salmo 21 serão consumidos. Salmo 37 não existirão mais. Jó 20 perecerão para sempre. Isaías 1 serão destruídos. Ezequiel 28 diz que mesmo Satanás morrerá. Curioso, não é verdade? O lago de fogo que a Bíblia chama de segunda morte será o fim de toda a história do mal. Já não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor em nenhum lugar do universo. Esta é a verdade sobre o inferno. As coisas nem sempre são como parecem. Lembre-se, a maioria pode estar equivocada. Não duvides. As coisas nem sempre são.